E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um pouco diferente, é um quadro novo que a gente está criando aqui. Pergunte ao Diogo, que chama o quadro. Então sim, eu vou pegar todas ou a maioria das perguntas que vocês, todo mundo me faz aqui dentro do nosso canal do YouTube e até mesmo do meu Instagram. E eu vou responder algumas perguntas aqui para vocês, tá? Mas antes eu queria fazer uma deixa aqui. Se você está vendo o nosso vídeo e tem interesse em trabalhar com papel de parede ou já trabalha com papel de parede, a gente tem tal nosso treinamento, nosso curso especialista em papel de parede, que se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar aí e vai direto para a página e tudo que você vai aprender com relação dentro do nosso curso, beleza? Então roda a vinheta aí e vamos ver algumas perguntas que vocês estão perguntando para mim. Vamos lá! Bom, então vamos lá! A primeira pergunta eu vou deixar na tela aqui é essa daqui, ó. Então essa pergunta aí, depois do papel aplicado, né? É possível tirar algumas rugas? Bom, então vamos lá! Depende do tipo de papel que você está falando, tá? Se for papel de parede autocolante, né? Aqueles adesivos, bem difícil, mas depois de estar aplicado, dependendo do tamanho da ruga, é difícil de você conseguir tirar, beleza? Neste caso, quando é papel de parede autocolante, o que acontece? Você com soprador térmico, tá? Com soprador térmico é próprio para fazer a instalação de algumas curvas, assim, mas é instalação de carros, tá? Mas com soprador térmico, às vezes com secador de cabelo também é possível, beleza? Então com soprador térmico ou secador, você esquenta ali aquele local com bastante cuidado, com a unha ou com a pontinha da espátula, às vezes sim, dependendo, né, do tamanho da ruga, é possível sim retirar essa ruga e deixar ele lisinho novamente. Mas somente esquentando o material, tá? Se for um papel de parede realmente tradicional, aí tem que ver, assim, é muito específico, tá? Sem a gente ver, assim, o problema, é difícil a gente identificar. Mas se for alguma ruguinha com relação à falta de cola, deu uma bolinha, deu uma ondulação, se tiver oco, sim, a gente consegue inserir cola ali com a seringa e para poder conseguir ajeitar no papel tradicional, tá? Então é um pouco difícil a gente falar sem poder ver, sem saber, sem ver o problema específico, tá? Se for esse tipo de ruga, é sim, é possível com um pouquinho, injetando um pouquinho de cola. E como se for realmente um papel de parede autocolante, aí com soprador, às vezes, a gente consegue também retirar essas rugas, beleza? Então vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte, olha aí. Bom, então, essa pergunta aí é com relação a um vídeo que eu fiz de bolhas, tá? Um papel de parede que deu realmente muita bolha, e se realmente saem aquelas bolhas em 72 horas, tá? Sim, sim, as bolhas dos papéis de parede saem até 72 horas. Ah, Diogo, depois de 72 horas ficou alguma bolha, ficou uma bolha ou outra no meu papel. O que pode ser? Aí tem que analisar também, tá? Às vezes pode ser ondulação na parede, que às vezes o cliente acha que é bolha, mas é ondulação na parede. Às vezes é aqueles pintinhos, é, uns pinguinhos de tinta que fica na parede. Aí realmente você tem que fazer um corte no papel, levantar, tirar aquilo ali e voltar com o papel. Mas o papel vai ficar recortado, né? Ou às vezes também, às vezes é um grumo de cola, a cola é em pó geralmente, né? Então fica muito concentrada, ela dá tipo umas bolinhas de cola, assim, e às vezes ela não dissolve completamente, tá? Pode ser este o caso também, tá? Mas em, te falar que em 99% dos casos, sim, realmente é possível que em até 72 horas todas as bolhas já tenham completamente desaparecidos, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo, a gente vai fazer uma série de vídeos assim. É um quadro novo que a gente tá fazendo com perguntas e respostas, beleza? Até o próximo vídeo, então. Um abraço!